Música 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 A na próxima! Coco, Clem, Cegia. Goldrina, Jaskółka, Karolina. Król, Reich, Victoria. E o título de Fábula, o presidente da Fábula, o narrador Basia. Bravo! Boa noite! E o autosselonius. Poder a apresentação tem uma dúvida, porque na końca vai ser um quiz. Então, vamos lá para a apresentação. Era ser, uma vez, vulgar. Uma pequeninita, chiquitita, que vivia em uma flor. Um dia, se desperta e abre os olhos. O mundo é tão hermoso! De repente, ao redor de umas ranas. Que vocês são? Somos ranas! Croac, croac! E eu sou sapo, e tu és bonita. E agora me esboza. Vulgarcita não vai recasar com o sapo. Sin embargo, ela leva em sua oca e começa a preparar-se para a voda. Afortunadamente, a criança vai escapar. Soa, A thingar, isso tudo é muito Liberal. Sim! Vamos... Bulgarcita... Bulgarcita...! Bulgarcita vai na casa do Racho, Quem é? Eu sou Fulgarcita. Entra em casa. Provavelmente estás aberta e cansada. Gracias. Fulgarcita começa a rir junto com o el elatón. Ele ajuda em todo. Um dia, o elatón diz a a unha que seu amigo Popo quer casarse com Fulgarcita. Fulgarcita não o quer, mas o elatón é muito firme. A unha garota fugiu nos passos. Allí, encontra uma golondrina com um ala rota. Que te passou? Eu sou golondrina. Tenho amor. Eu te vou avisar. Fulgarcita cuida a golondrina. Ela lentamente se pone melhor. Elas se hacen amigas. Um dia, Fulgarcita diz a golondrina sobre o matrimonio não deseado com o topo. No te preocupes. Eu te amigare. Te levare com o mundo e creo que podemos salir lejos. Venir a la tierra de los altos. Allí esta cidade. Gracias. Muchas gracias. El topo viene a casa del ratón para a boda. Fulgarcita está vestida en un hermoso vestido. Ela é bonita. Ela já está impaciente por a huida. Finalmente, golondrina chega por ela. Le agarra, muchacha, e voa muito, muito lejos. A la tierra de los elfos. O topo está muito enfadado. Onde está minha novia? Tenia que casar. Onde está ela? Onde está com a C lawra? Pungalcita. Mientras tanto, Pungalcita y Golondrina já están na tierra dos elfos. Elas llevan o castigo do rei dos elfos. Bem-vindo, do meu nome divina. Quem é sua amiga? Esta é a Pulgarcita. A qual é a minha roca? A qual é a minha roca? Quem é a minha amiga? A minha irmã? Pulgarcita. Pulgarcita vive no reino dos Elfos um tempo muito longo. Cada dia, ela quer mais e mais ao rei dos Elfos. Um dia... Você vai ser minha esposa? Sim! Pulgarcita e o rei dos Elfos se casam e vivem felizes até o fim do mundo. E colorinho colorado, este cuento se ha acabado. Aplausos 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 Aplausos